Fala pessoal, o JDK 22 acabou de sair com uma série de novidades, então se você quer conhecer os principais recursos que foram introduzidos nessa versão, vem comigo nesse vídeo rápido. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Campos e vou te mostrar na prática quais são esses principais recursos. O primeiro recurso que eu vou mostrar é que agora no Java 22, eu consigo colocar quaisquer comandos antes da chamada de um Diz ou de Super, de um construtor. Como esses métodos são estáticos, eu consigo chamá-los normalmente antes da classe ser instanciada, mas isso não era possível de ser feito antes da chamada de um Super ou de Diz nas versões anteriores do Java. Isso facilita muito o trabalho quando, por exemplo, você tem que fazer chamadas de métodos estáticos ou executar quaisquer operações para obter valores que você precisa passar para o Super. Um outro recurso muito esperado é o recurso de String Templates. Esse é um recurso que já tem em muitas linguagens que permite a gente interpolar, colocar variáveis dentro de uma String. Esse era um recurso muito aguardado na linguagem Java. Aqui eu vou declarar uma variável String que eu vou chamar de MSG. E o jeito tradicional de a gente fazer isso era dessa forma, onde eu precisava passar as variáveis do lado de fora. Só que agora isso ficou muito mais fácil com String Templates. Eu posso vir aqui e colocar um str ponto e eu não preciso importar esse str. Str é um processador de strings e a gente pode ter diferentes tipos de processadores. Você pode, inclusive, implementar os seus próprios. E o padrão que eles decidiram adotar foi colocar uma barra, chaves e o nome da variável que você quer. E agora eu consigo imprimir essa variável e eu tenho aqui o texto final. O mais bacana desse recurso é que você pode criar os seus próprios processadores. Aqui eu criei uma variável JSON que é apenas uma expressão Lambda que vai receber uma String e vai me devolver um objeto JSON. Ou seja, ela não simplesmente recebe uma String contendo variáveis e a partir daí cria uma String final que representa um objeto JSON. Ela de fato te devolve um JSON object que você pode usar como você bem entender. Então aqui eu tenho algumas variáveis que eu criei e da mesma forma que a gente usou o String Template str, eu vou usar esse JSON template que eu acabei de criar. Eu defino o formato que eu quero para o meu objeto JSON, incluo as variáveis aqui dentro da String e agora eu faço o que eu bem entender com isso. E eu vou criar um arquivo de fato com o conteúdo que ele gera para mim. Como ele me devolve um objeto JSON, eu consigo fazer isso aqui, doc.write para mandar criar esse conteúdo em arquivo. E eu vou usar o files.newBufferedWriter passando o path de onde é que eu quero que ele crie esse arquivo. Só que como isso pode dar erro, eu vou incluir isso dentro de um trycat. Vou colocar essa chamada aqui dentro do try para a gente poder fechar o meu objeto que ele cria, o arquivo, automaticamente. Fazendo simplesmente isso aqui. E só isso já é suficiente para ele criar o arquivo. Se eu executar, ele vai me dar a mensagem de que o arquivo foi criado. E se eu procurar o arquivo, ele está aqui na raiz do projeto. Outro recurso bastante aguardado são as Unnamed Vars, que são variáveis sem nome. Nesse exemplo aqui, eu tenho um HashMap onde a chave é o nome de uma pessoa e o valor é a altura dela em centímetros. Aqui eu quero simplesmente converter a altura de todo mundo para metros. Então eu pego a altura e divido por 100. Só que o nome não me interessa. E se ele não me interessa, eu posso usar underline no lugar do nome aqui na minha expressão lambda. E essa variável vai ser ignorada. Ela simplesmente deixa de existir. Não é uma variável chamada underline. Se você tentar fazer acesso a essa variável, você vai ver que simplesmente não funciona. Então qualquer operação que você tente fazer, ele está te dizendo que você não pode usar essa variável. Porque na verdade ela não existe. Ela simplesmente vai ser ignorada pelo compilador. E isso traz mais legibilidade para o código e deixa claro qual é a intenção. Que a intenção aqui é, eu não preciso dessa variável, então não darei um nome para ela. Aqui embaixo, como eu preciso da variável, então aqui sim eu defino um nome. E quando eu executo, ele me mostra os valores da altura convertidos para metros. Mas não acabou ainda. Lembra do nosso velho método main? A gente pode simplificar e eu não preciso mais dizer que o método é público e estático. E se eu não vou receber parâmetros via linha de comando, eu não preciso mais desse vetor args. E o meu main pode ficar simplesmente dessa forma. E o meu programa continua funcionando como antes. Mas sabe o que é mais fantástico ainda? Você não é mais obrigado para programas simples criar uma classe. Então eu vou apagar aqui a minha classe e vou deixar apenas os métodos. E obviamente, essa super classe aqui eu não consigo mais usar. Eu vou tirar o fecha-chaves lá no final. E se você for usar essa estrutura de código sem uma classe, você também não pode definir um pacote. Então essa primeira linha some. Adicionalmente, eu não posso ter um construtor. Muito menos a chamada do super. Então todo esse código que estava dentro do construtor, você remove e coloca diretamente dentro do main. E se eu reexecutar, o meu código continua funcionando como antes. Mas no JDK22, eles levaram isso um passo adiante. Se você tem vários arquivos Java, você precisa compilá-los um a um manualmente ou usar alguma ferramenta de build como o Maven para automatizar esse processo. Aqui nesse exemplo, eu tenho duas classes Java, uma estendendo a outra, que estão na raiz de uma pasta qualquer. E eu posso simplesmente executar um Java e passar o nome do arquivo que tem o método main. E ele vai compilar todas as classes que essa outra classe que eu informei precisa. E isso torna muito fácil para quem vai começar a aprender Java. Esse último recurso vai facilitar imensamente o ensino de programação em Java. E aí, o que achou de tudo isso? Se gostou, já sabe. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos javeiros. O JDK tem uma nova versão a cada seis meses. E se você não ficar atento, você vai perder todas essas novidades da linguagem. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.